Estou aqui no Campeste Clube, neste dia 3 do 11 de 2024, onde está acontecendo um evento que já vai sendo tradicional em nossas cidades, por Costela, um trabalho do Rotary Clube de Monte Alto, estou com o tesoureiro aqui, ele que é o Júlio Biasi. Júlio, tudo bem? Tudo bom, senhor Jóia? Oi Júlio, terceiro ano, cada vez aumentando a quantidade de pessoas frequentando esse por Costela. É isso aí, é um evento que está se tornando tradição aqui na cidade de Monte Alto, e é um evento super importante para o Rotary, que através dos recursos que a gente arrecada nesse evento, a gente destina esse recurso aos projetos que a gente tem durante todo o ano. Então, nessa terceira edição, também nós estamos esperando um público de mais de 500 pessoas aqui no Campestre, dando praticamente 500 quilos de proteína entre a Costela Fogo de Chão, linguiça e o porco, a pururuca. E é um evento que é um diferencial. Então, acho que desde a primeira edição, foi algo que o pessoal gostou, e a gente tem aí, cada ano, tentado proporcionar uma experiência melhor aí para os nossos parceiros aqui da cidade de Monte Alto. Imobiliza toda a equipe do Rotary, né? Toda a equipe. É um evento que é toda a família Rotária que participa. Então, nós temos desde os Rotarianos e a Casa da Amizade, temos o pessoal do Rotaract, que são os jovens de 18 a 30 anos, temos o pessoal do Interact, que são os jovens de 12 a 18 anos, e os Rota Kids, de crianças até 12 anos também, cada um tendo um papel aqui no nosso evento, e também cada um destinando aí esse valor que vai ser arrecadado para os projetos de cada clube. Traz a tradição gaúcha para o Monte Alto. A tradição gaúcha para o Monte Alto. Um churrasco que, tipicamente, o brasileiro gosta muito, o gaúcho é a referência nossa aí no churrasco, a gente tenta ali imitar um pouco os gaúchos, trazendo a melhor. Temos ótimos parceiros aí para fornecer a melhor carne. A técnica, nós colocamos essas costelas ontem às 11 horas da noite. É o que eu ia perguntar agora. Ficamos ali a noite toda controlando o fogo, para ser um fogo brando. E 12 horas de fogo. Podem ter certeza que essa costela vai ficar com um sabor inigualado. E a minha preocupação era a chuva. E aí vocês fizeram a cobertura. Fizemos toda uma estrutura de cobertura, tenda. Garantimos que a lenha esteja dentro dessa cobertura, porque sem a costela não ia ser possível esse evento, porque a costela é o carro-chefe e a estrela do nosso evento. E esse trabalho começa o quê? Uns três meses antes? O trabalho começa três meses antes. A gente começa na organização, venda de ingressos, busca de parceiro. Um ponto super importante que eu quero agradecer muito aos comerciantes daqui de Monte Alto, parceiros do nosso projeto, que apoiaram com patrocínio, que ajuda a engrandecer o evento. Então, desde já, agradecer a população de Monte Alto, que está presente aqui no nosso evento. Agradecer aos parceiros desse evento, que cada vez mais cresce essa quantidade de parceiros, porque acredita no projeto que o Rotary faz. Então, eu agradeço muito a toda a população de Monte Alto e região que vem prestigiar o nosso evento. Parabéns a você e a extensiva toda a equipe do Rotary. Muito obrigado. Obrigado pela... E aqui temos o pessoal também da Maltes. Está presente, também, nesse evento. Vamos lá. Também alguns ingredientes que vão fazer parte desse Toro Costel. O pessoal do Rotary já se sentando para o caixa. E aqui está... O clube já totalmente pronto para receber os convidados da qual adquiriram o seu convite e acesso para fazer parte desse terceiro Toro Costel. Estou agora com o José Luiz, churrasqueiro. Muitos anos desse Rubberton? Ah, já uns 35, 38 anos, né? Opa! E você está no controle da linguiça? Da linguiça, ajudando a dar uma assistência na costela também e os demais dos rapazes aí daqueta aí. José, quantos quilos de linguiça está sendo assada para hoje? Hoje nós estamos preparando 60 quilos de linguiça. Porque são 500 pessoas aí também para ser alimentada. Isso, eu acho que a gente tem 500, 550 convites, mais o pessoal todo envolvido no trabalho, tudo. Pode esperar aí 100, 100 pessoas, e mais um acompanhamento, né? Parece ser simples, mas dá um trabalho, hein? Ah, nós estamos aqui já desde as 4 da manhã mexendo só com linguiça. E você que faz vários churrascos durante o ano todo, né? E é uma novidade para nós aqui, né? Esse trabalho já pelo terceiro ano consecutivo, principalmente da costela, né? De chão, né? Opa! Graças a Deus! Com muito prazer, isso é prazeroso, né? E gratificante, né? Porque é com os projetos do Rotary, né? Isso aí é muito gratificante e a gente faz depois da ação mesmo. Vamos, José. Bom trabalho aí. Valeu, obrigado e tudo bom para vocês, viu? Obrigado. Estou agora com o presidente do Rotary de Monte Alto, Reginaldo Luiz. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bom, Anicimem. Bom dia. Bom dia a todos. Mais um trabalho do Rotary importantíssimo, mobilizando toda a equipe, né? Isso, a família Rotária. Hoje está aqui o Rotary, a Casa Amizade, que é as damas, né? Rotaract, que é a juventude, de 20 a 30 anos. Interact, de 12 a 17. E o Kids, que é a molecadinha que é na nossa. Todo mundo está empenhado aqui hoje, trabalhando no evento. E a aceitação, acho que caiu no agrado, né? Da população de Monte Alto e região, né? Sim, graças a Deus. É o nosso terceiro ano consecutivo. A gente está tendo muito apoio de patrocinadores, sabe? O pessoal aderiu, gostou. Então, é um evento assim que veio para ficar mesmo, tá? Um evento muito bom. E para nós ele é muito importante, porque ele ajuda a manter os projetos sociais que a gente mantém no clube, né? No município. São muitos, né? São vários a gente faz. A gente faz, o mais famoso é o banco de cadeira de rotas, que a gente empresta gratuitamente para o município inteiro. É bastante quantidade, porque é cadeira de rodas, banho, muleta, andador, muleta canadense. Depois a gente tem aulas de inglês também para crianças, jovens, que é de sábado, todos os sábados. A gente mantém professor e material. Tem banco de fraldas para idosos. Tem vários eventos, sabe? É muita coisa a gente faz. Então, esse dinheiro que a gente arrecada aqui hoje é todo revertido para a população monte-altense. Mais de 500 pessoas estará presente. Sim, com certeza. A gente espera um público de 500, 600 pessoas. O ano passado também foi essa faixa. Todo ano tem sido assim, nessa faixa aí. Um trabalho tudo gratuito, né? Vocês fazem de coração, né? Sim. A gente faz com amor e gratuitamente. A gente se doa. Aqui cada um ajuda naquilo que pode, naquilo que tem conhecimento, porque nós somos em vários, né? Então, aquele que tem conhecimento em uma área específica, ajuda mais naquela área, um outro em outro. E a gente consegue fazer os trabalhos numa cidade. Há quanto tempo você dedica ao Rotary? Eu vou fazer seis anos. E eu estou na presidência esse ano. Que é de 1º de julho agora, até 30 de junho do ano que vem. Que o ano nosso é diferente. Ele começa 1º de julho. Ah, perfeito. E eu vou fazer seis anos já 3 de dezembro de Rotary. Mas eu abracei a causa mesmo, que é muito bacana, né? Você vê que não precisa de muitos anos para você chegar na presidência, né? É, não precisa de muitos anos, né? Eu cheguei, mas também... Porque por vias normais, sempre os mais antigos vão assumindo os cargos principais, né? Sim. O que acontece? Com o passar do tempo, você vai conhecendo a instituição, como funciona, né? As regras têm, tudo isso. E chega um momento que você começa a pegar cargos lá dentro e você vai aderindo aos cargos. E depois, você é convidado a ser presidente. É uma função bem, assim, que te ocupa bastante, mas é prazerosa. Mas ela te... Assim, você se dedica muito tempo ao Rotary nesse ano. E a vantagem é que todos abraçam a causa, né? Sim, sim. Todos que estão ali na participação ali, em todos os chamados, né? Sim. Estão presentes. Sim. A gente é bem, assim... É uma família, a gente fala. A gente é muito unido. Então, a gente vai ir trabalhar. Aqui, todo mundo pega no pesado. Se precisa carregar alguma coisa, descarregar, lavar, limpar. Todo mundo aqui está disposto a fazer, pro evento acontecer. Essa parceria com o Campo S também foi muito legal, né? Porque é um espaço amplo, e acolhe todos. Um espaço aqui pra fazer a costela de chão. Uma tradição gaúcha, que vocês trouxeram pra Monte Alto e pegou. E todo ano, com certeza, vocês vão ter público, vai ter essa condição favorável aí, pra vocês continuarem esses projetos aí. Sim, sim. E a gente também agradece muito a população, porque vocês comprando os ingressos, os nossos produtos também, que a gente faz durante o ano, a gente faz feijoada, paeja, a gente tem a nossa barraca, a gente trabalha no carnaval, nos eventos do município, né? Quando vocês compram o produto nosso, o dinheiro é todo revertido. Recentemente, a gente entregou lá no asilo, dois apartamentos, fizemos o banheiro na fisioterapia, sabe? A gente tá sempre assim colaborando com as instituições da cidade. Então, é muito bacana. E uma vantagem que a gente sempre fala, né? Que vocês, além de fazer a dedicação, vocês têm gasto, né? Não tem retirada, né? Não, não, a gente paga pra trabalhar. O benefício vai sempre para o próximo, né? Sim, a gente tem uma mensalidade que é pra manter a casa, a gente fala, que é pra manter o clube. Porque ali a gente paga água, luz, a pessoa que limpa lá pra gente. É uma casa normal. Então, esse daí a gente mantém no nosso bolso, tá? Esse a gente tem que manter separadamente. Não é usar o dinheiro de projeto nenhum pra manter a nossa casa. Ali a gente paga uma mensalidade que a gente gasta no seu veículo de combustível sempre seu, não tem reembolso, não tem nada. A gente põe no bolso mesmo. A gente faz por amor mesmo. Reginaldo, só me resta parabenizar em seu nome, sendo extensivo a todos os rotarianos. Eu que te agradeço, assim, bem pela entrevista, sabe? Você faz um trabalho importante, você divulga o município para o município, né? Esse seu trabalho é muito importante, porque muita coisa as pessoas não sabiam que acontecia no nosso município. O Rotary, os eventos nossos e de outras instituições que você faz. Então, pra nós, você faz um trabalho selecional no município. Você tá de parabéns, viu? Eu agradeço e retribuo com sucesso. Obrigado, obrigado a todos. Não só nesse evento, mas todos os outros que vocês fazem, porque a causa é nobre. Isso, muito obrigado. Obrigado a todos, viu, pessoal? Parabéns ao Reginaldo e extensivo a todos do Rotary Clube de Monte Alto e aqui diretamente do Campeste Clube. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.